Bem-vindos à 15ª sessão das nossas conversas desconfinadas, hoje com o título Direito e a Justiça durante e no pós-pandemia. Hoje connosco temos como oradores o Alex Magalhães e o João Pedroso e como comentadoras a Patrícia Branco e a Sara Araújo. Vamos então passar a palavra ao Alex e peço a cada convidado e convidada que se apresente muito brevemente. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma alegria participar desse espaço, das conversas desconfinadas e também uma boa oportunidade, muito agradável, de voltar a ver colegas com quem convivi no ano e meio que estive em Coimbra, por conta do pós-doutoramento, com algumas saídas para o exterior, como sabem, e mesmo que virtualmente é uma maneira de matar as saudades. E, bom, espero aqui cumprir, então, a contento as expectativas para esse debate, trazendo um pouco algumas reflexões do lado de cá do Atlântico e do Sul Global, a respeito desse tema que foi proposto para hoje, o Direito e a Justiça durante a pandemia e no pós-pandemia. Eu fico um bocadinho preocupado de não trazer cravos, digamos assim, nesta fala. Tal é o tamanho das minhas perplexidades que esse momento pandêmico, aliás, talvez não mais pandêmico, talvez já sindêmico, como alguém já propôs, do ponto de vista conceitual. É uma matéria recente que vi na BBC de Londres, que trouxe esse debate, que eu não conhecia, e que talvez já coloque um elemento a mais aqui para pensarmos a respeito dessa nossa conjuntura. Mas dizia que, assim, desde março, quando se colocou de maneira mais drástica a questão da pandemia, pelo menos no que tange ao Brasil, a Portugal, ao isolamento social, os protocolos, etc., surgiram, então, tem surgido uma série de perplexidades que ainda não foram devidamente digeridas. Isso, tanto no que diz respeito ao Direito e à Justiça, quanto a temáticas mais amplas aqui no Brasil, por exemplo, espanta muito a naturalização das mortes e das infecções, que, embora atinjam números assustadores, estamos aí entre os líderes mundiais, quaisquer que sejam os critérios adotáveis. É uma liderança bastante lamentável e deplorável que o país ocupe. Então, isso é apenas para dar um exemplo de tudo que esse contexto nos interpela, e, enfim, talvez numa velocidade que é difícil processar, de fato, tudo que tem acontecido. Bom, entrando, então, tentando fazer uma breve entrada, já que é uma fala não muito longa, é uma entrada no tema proposto, eu diria que, entre inúmeros fenômenos novos, ou talvez não tão novos, que esse contexto tem nos colocado, eu diria que a pandemia provocou, no caso brasileiro, nitidamente, um aumento, uma aceleração de uma série de fenômenos. Um deles é o da produção legislativa, acompanhado também de inúmeras iniciativas do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública. Então, de maneira que poderíamos falar de um momento de um grande ativismo do Estado, ou de um grande ativismo institucional do Estado, diante desse contexto pandêmico. também, não podemos cogitar, igualmente, de um ativismo social no tocante ao tema, na medida em que a pandemia também provocou o surgimento de uma série de iniciativas no campo da sociedade, da assim chamada sociedade civil, no sentido de fazer face a demandas urgentes, a demandas que se tornaram inadiáveis e que, muitas vezes, não são atendidas ou enfrentadas adequadamente pelo Estado. O Estado brasileiro tem se notabilizado por aderir ao negacionismo que graça em várias partes do planeta. e por um comportamento, muitas vezes, se não irresponsável, muito perto disto. Então, nesse sentido, é uma ação social que visa se antecipar, suprir as ausências do Estado e, talvez, até já calcado na sabedoria histórica de que o Estado não dá respostas adequadas a questões sociais dramáticas, na experiência brasileira, sobretudo. E aí, nesse sentido, eu vou, para tentar ilustrar um pouco essa reflexão, eu vou trazer aqui à baila, também muito brevemente, o contexto com o qual eu mais tenho envolvimento acadêmico, reflexivo e também enquanto cidadão, enquanto ativista político, que é a da questão urbana, especialmente no que tange à questão da terra e da moradia. Então, nesse âmbito, o que é possível e que é importante registrar? Um aumento muito significativo, um aumento que, de fato, chama muito a atenção de ocorrências de despejos, remoções e outras operações correlatas a elas. Ou seja, como se diz um pouco na literatura internacional, os desalojamentos forçados ou as evictions, como também costumam ser chamadas, por várias maneiras, seja coletivamente, seja individualmente, seja no meio urbano, seja até no meio rural, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial, seja envolvendo situações de locação, de financiamento habitacional, de ocupações de terra, seja de maneira formal ou de maneira dita informal, esses despejos têm ocorrido em números que têm crescido em uma velocidade comparável aos números da pandemia. Apenas para dar alguns poucos exemplos, há um esforço de produção de dados a esse respeito, e eles apontam que, por exemplo, entre os meses de março e agosto, na cidade de São Paulo, dobraram os registros de casos de despejo em relação a igual período do ano anterior. Então, apenas para dar um dos indicativos. Já existem números que apontam mais de 80 mil pessoas envolvidas em despejos, vítimas deles ou ameaçadas por eles, ou na iminência de um ser. Então, são números também significativos, e há um esforço de mapeamento que não parte dos órgãos do Estado. É um outro dado importante. A tentativa de capturar, dimensionar, qualificar esse fenômeno tem partido da universidade pública, que não deixa de ser um setor do Estado, mas um setor do Estado com um perfil bastante particular. Nós estamos falando do campo acadêmico. Porém, isso não seria possível sem um trabalho em parceria com os movimentos sociais. Então, desta aliança, desta coalizão, que tem partido uma iniciativa de tentar dimensionar esse fenômeno, que é um fenômeno que, historicamente, o Estado produziu poucas informações, poucas estatísticas, estatísticas pouco fiáveis e pouco qualificadas a respeito desse fenômeno, como se fosse um fenômeno que não dissesse respeito, não tivesse relevância para ser olhado com cuidado pela própria organização estatal. E esse fenômeno não deixa de surpreender a muitos de nós. Muitos e muitas, mesmo no campo dos movimentos sociais, têm se declarado surpresas com a dimensão que isso tem ganho, na medida em que havia uma expectativa, há sempre alguma esperança de que momentos como esse, que afetam tão gravemente as condições de vida, de algum modo modifiquem algumas dinâmicas, sensibilizem alguns agentes e determinem alguma, pelo menos a minimização, de um histórico de violências relacionadas ao acesso à terra e à segurança da moradia no país. Então, muitas lideranças de movimentos populares declararam o quanto esse contexto tem os surpreendido e contrariado expectativas que tinham de que houvesse, digamos, uma certa trégua, uma certa moratória nos processos de apropriação da terra em moldes privados, os processos de segregação e de expulsão histórica e de centrifugação de pobres, como muitos já disseram, que historicamente assolam as cidades brasileiras. Então, temos casos de muita dramaticidade, histórias de fato são destruidoras de se ouvir, de pessoas, por exemplo, despejadas mais de uma vez com três filhos pequenos, com mulheres grávidas, perdendo todos os seus pertences, de todo o seu mobiliário, as suas referências comunitárias, tendo que vender automóveis que usavam como instrumentos de trabalho. Ou seja, aquela dinâmica que aqui muitas vezes descrevemos como vender o almoço para comprar a janta. Então, uma série de situações como estas tem se avolumado nas cidades brasileiras e aumentado o passivo de demandas habitacionais e de direitos humanos nas nossas cidades. Houve algumas tentativas de conter essa dinâmica. Ou seja, os movimentos sociais com apoio nas universidades, as defensorias, têm lançado mão de vários instrumentos para tentar conter esse tipo de dinâmica. Até aqui, com poucos resultados. Por exemplo, eu diria que em quase todos os estados brasileiros, num levantamento que fiz junto com alguns colegas, um desses inúmeros esforços de que eu falava, feitos a partir da universidade, percebemos que dois terços das unidades federativas brasileiras, como talvez saibam, o Brasil é uma federação com 27 unidades, e dessas 27, em 18 delas, houve a proposição de projetos de lei determinando a suspensão temporária desses despejos e remoções durante a pandemia. Algumas propostas eram até assim pouco ousadas, porque propunham apenas a suspensão de remoções durante o período da pandemia. Não se chegou a extremos, como em outros locais que foram mais fundo, em que se propôs a suspensão do pagamento de aluguéis ou do pagamento de prestações habitacionais, em muitos casos não se chegou a tanto. Se buscou apenas medidas mínimas a fim de que as pessoas pudessem permanecer em casa em condições de maior segurança, de menor exposição com relação aos riscos de contágio. A maior parte dessas iniciativas se revelou frustrada. Ou seja, não se chegou à edição de leis estaduais sobre o tema. As poucas que se chegou a esse resultado, que foi coisa de 20% das nossas unidades federativas, os projetos apresentam problemas de redação, de constitucionalidade, o que vai dificultar a sua implantação. Aliás, no Rio de Janeiro, que é um desses estados, já houve um juiz que declarou a lei estadual impostoicional pelos defeitos redacionais que ela apresenta. E, do mesmo modo, no nível nacional, também a legislação que se logrou editar, ela é muito falha, é muito limitada no seu alcance, sofreu veto presidencial e só entrou em vigor porque o Congresso Nacional, num dos raros momentos em que se distancia da vontade do Poder Executivo, derrubou o veto presidencial e manteve um mínimo de proteção que se visou estabelecer. Então, as vitórias são muito poucas, contamos nos dedos de uma das mãos e estão longe de fazer face à dimensão que o problema apresenta, tal como eu tentei aqui apresentar brevemente. Então, assim, surgem muitas questões diante de um quadro como esse que eu busquei aqui desenhar. isso representa um paradoxo ou nem tanto? Ou, digamos, é algo que se encadeia com processos anteriores de maneira que não podemos nem falar que estejamos diante de um problema novo, mas sim de um problema historicamente constituído e que se aprofunda e se agrava num contexto como esse se torna mais visível do que nunca. que sentido faz isso tudo? O que uma realidade como esta de que nem sequer um contexto pandêmico é capaz de debelar ou de reverter ou de minimizar tendências constituídas historicamente no país? O que tiramos daí? Para que isso sinaliza para nós? O que em termos de um futuro do médio e longo prazo num contexto alguns não se sentem muito confortáveis com a expressão mas enfim num contexto vai lá entre aspas pós-pandêmico para que isso tudo sinalizaria que legado a ser administrado ficaria para nós como sociedade nacional nesse contexto? Então eu diria apenas duas coisas para finalizar de fato são questões que temos andado aqui a refletir a respeito delas a tentar produzir uma resposta que de algum modo ajude a sociedade a compreender e consequentemente a agir diante desse contexto mas vale a pena de todo modo registrar duas coisas muito importantes que me parecem muito importantes primeira a de uma base social de um extrato social empobrecido que reage diante desse fenômeno sem ter tempo de pedir de se perguntar como ele pode ser explicado ou compreendido ou desconstruído ou seja a míngua de grandes quadros explicativos ou interpretativos nós temos uma sociedade que está apresentando diversas formas de resiliência de reação às vezes bastante organizada às vezes nem tanto no sentido de sobreviver a esse contexto a ordem é sobreviver como alguém já disse e que ou reage ou serás morto como também já ouvimos aqui em alguns encontros com lideranças de movimentos populares então a emergência de múltiplas formas de ação de reação de resiliência de solidariedade que de algum modo sinalizam que pode haver aí alguma alguma força se constituindo em que pese um contexto bastante adverso e a segunda e última nota que eu faria é sobre a pandemia a grande aparência que vem se constituindo da pandemia como uma janela de oportunidades para o que talvez haja de pior ou seja a realização de lucros crescentes e exorbitantes sejam lícitos sejam ilícitos os danos ambientais também em trajetória crescente indicando uma exploração sem limites dos recursos naturais no campo jurídico várias maneiras de flexibilização de limites que eram colocados aos gestores por exemplo é uma grande flexibilização da normativa urbanística em cidades grandes brasileiras notadamente o Rio de Janeiro sempre em nome da arrecadação e sempre em nome do combate aos piores efeitos da própria pandemia em suma por diversas maneiras uma reafirmação da propriedade privada da terra de maneira cada vez menos socialmente controlada e menos socialmente vocacionada então esse é um um ingrediente que parece estar bastante forte nesse panorama e que é esse digamos estão entre os desafios e estão diante das grandes questões que nos caberá enfrentar e lidar com elas no nosso futuro no curto e médio prazo Muito obrigado Alex Estou com a primeira fala e enfim fico aqui curioso pelos comentários e debates Obrigado Obrigada Passamos então a palavra ao João Pedroso Eu vou diria se tiver preparado uma intervenção superior a 15 minutos mesmo com a tolerância fica no sítio onde chegar há sempre forma depois de falarmos mais tarde em primeiro lugar quero agradecer à comunidade SES e na pessoa da Tatiana com autorização do nosso eletor científico eu vi que está presente mas na pessoa da Tatiana que está obviamente de todos os colegas que estão a organizar isto e todos nós sabemos o trabalho que estas coisas o trabalho que estas coisas dão e por isso é bom bom fazer esse agradecimento A minha intervenção vai começar por isso se chama Direito e Justiça antes, durante e no pós-pandemia porque diria eu vejo mais como verão eu vejo mais linhas de continuidades de rupturas ou transformações logo acho que é importante conseguir desenhar um quadro é importante conseguir desenhar o big picture de onde partimos para depois podermos ver o impacto que tem a pandemia quer no direito quer nos tribunais e por isso a regulação jurídica social a regulação política jurídica e social nas cidades do século XXI tem a ver com a aceleração do tempo causada pela crise financeira de 2008 e dos múltiplos medos seja da insegurança criminal seja da precariedade seja de aceitar o inevitável e das representações de crise que estão numa tensão permanente entre democracia Estado de Direito e Justiça Social a defesa dos direitos e deveres oprimados e leitos com o mercado e a acumulação de capital limitação e suspensão dos direitos em favor da economia e negócios primados e não eleitos as desigualdades as desigualdades e as vulnerabilidades sociais e o controle das pessoas e dos atores coletivos seja o controle social a vigilância a criminalização dos mais vulneráveis e até da dissidência a partir daqui diria comecei juntamente com outros colegas do SES a trabalhar este grande quadro dentro do conceito de exceção autonomizando considerando que haveria uma exceção ao Estado de Direito que venceria o Estado de Direito parece-me hoje faça aquilo que eu vou explicar que esse conceito não é teoricamente nem epistemologicamente nem metodologicamente totalmente adequado e obviamente não esquecendo a minha formação de jurista eu venho trabalhando nos últimos tempos o conceito de que vivemos em desordem desordem no sentido perante um conceito de ordem plural da sociedade e por isso a minha reflexão era que antes da pandemia era sobre as desordens que se instalaram nas sociedades contemporâneas e geravam ilusão da democracia e do Estado de Direito Democrático Social a desordem dos mercados globais o próprio Toivner chegou-nos a dizer que os mercados globais queriam ser a constituição dos Estados a desordem do Estado Social dos Estados nacionais mínimos sem funções sociais para diminuir as desigualdades a desordem da sociedade de bem-estar transformada em sociedade de austeridade usando o conceito do colega Casemiro Ferreira com a cristalização das desigualdades e dos mesmos a desordem na democracia na separação de poderes decorrente da expansão da retração do legislativo da retração do executivo ou do judiciário que obviamente conforme as latitudes têm configurações diferenciadas o poder dos não eleitos os surtos de autoritarismo de respeito pela diferença a desordem no Estado de Direito com a erosão dos direitos fundamentais dos princípios jurídicos da igualdade da confiança dos direitos adquiridos da segurança jurídica a legitimação das desigualdades da criminalização da regulação social este é digamos o grande quadro que vínhamos trabalhando antes da antes da pandemia e também gostava de dizer que não o disse no início obviamente a minha reflexão é uma reflexão situada uma reflexão situada a partir de Portugal no contexto da União Europeia obviamente com os olhos abertos para o mundo mas é uma reflexão situada daí que eu diria e utilizando um conceito que já lido por sobreventura de Sousa Santos a pandemia não é algo que temos que considerar que é intermitente e se olharmos para a história das pandemias no século 20 e 21 diria eu pessoalmente não vi grande impacto da pandemia de 2009 2010 mas é importante que a gente tenha isso em consistência isto é pandemia não vai acabar esta não vai acabar amanhã e faz parte da vida que venha outra pandemia porque faz parte da biodiversidade que isso acontece sendo assim eu acho que se mantém todas as desordens que em termos de grande quadro identifiquei que existiam antes da pandemia mantém-se e agravam-se as desigualdades sociais decorrentes do confinamento então o que nos leva a esta intervenção o que é que mudou ora bem o que mudou algo que me parece muito importante mudou a nossa configuração de medo nós tínhamos sobretudo medo nós tínhamos sobretudo medo diria moderno ou pós-moderno que tinha a ver com a segurança da vida da sociedade e voltámos ao medo pré-moderno basta pensar no livro dos anormais do Foucault da peste ou do Camus e por isso este medo pré-moderno da doença digamos que agora metaforizei como peste substitui e reconfigura os outros medos contemporâneos este medo reconfigura as desordens da democracia do Estado de Direito existentes antes da pandemia este medo faz com que os poderes executivos reforcem os seus poderes sejam poderes executivos negacionistas como o do poder federal americano ou o poder federal brasileiro ou intervencionistas peço perdão do erro mas da gralha que está no powerpoint sendo que há uma coisa muito curiosa em todos os estados grandes conflitos ou gaps ou diferenças entre níveis de governação presidentes que não querem intervir Mário Como que fecha Nova Iorque presidente do Brasil que não querem intervir governadores que intervêm e também penso que mudou para gáudio de quem defendia o estado mínimo mudou o apelo ao estado social mais saúde mais proteção social e agora inclusivamente o estado a juntar numa nova economia e obviamente se essa nova economia vier a ter a configuração de economia de cuidado defendida por nosso colega Zé Reis é óbvio que será um bom investimento nessa nova economia sendo assim eu começaria por pensar o direito na pandemia e o direito na pandemia vou trabalhá-lo convosco em dois temas o tema do estado exceção ou estado exceção constitucional e por isso aqui teríamos a ver as ações dos governos supraestaduais e nacionais isto é temos uma grande afirmação dos governos entremente dos outros poderes designadamente na perspectiva da Europa temos no caso português como direi mais à frente a quase ausência dos tribunais temos uma outra questão curiosa que não dá para tratar nestes 15 minutos que é a OMS vinha defendendo que as pandemias deveriam ser reguladas por critérios científicos e por autoridades técnicas de saúde era essa a doutrina de soft law da União Mundial de Saúde para neste momento estar a defender que é necessário uma governação multinível entre com os vários níveis de intervenção e também da sociedade civil e uma co-governação em que os governos relacionem a ciência vejo um exemplo em Portugal que durante semanas nós tínhamos a reunião semanal entre o governo e os cientistas independentemente depois da nossa opinião sobre os comentários que eram feitos a seguir que agora não é relevante e temos a questão do estado de exceção chamo-nos de emergência calamidade ou outras formas de estado de exceção temos um impacto nos direitos humanos ou fundamentais poderia eu dizer que temos uma pandemia pensávamos que o confinamento foi um confinamento de legislação não nós temos uma produção exagerada de legislação neste momento perdoem-me a metáfora eventualmente de mau gosto mas nós temos uma pandemia de nova legislação como demonstrarei temos uma grande fragmentação e direi já que essa devido ao tempo que essa nova legislação tem duas grandes na perspectiva europeia podemos agrupar em duas grandes tendências há a tendência dessa legislação consagrar direito social para compensar desigualdades é que direito social no sentido do François Zoste que todo o direito que compensa desigualdade seja de família de proteção social de trabalho é direito social e temos um grande uma quantidade enorme de legislação para regular o mercado para regular os mercados resta mais investigação para saber se são os mercados nacionais se é o mercado europeu e de que forma é que isso aproveita os mercados globais vejam a discussão que nós tivemos em Portugal de que as multinacionais não deveriam ter o apoio que as empresas nacionais tinham relativamente por exemplo à bonificação ou ao pagamento que o governo faria de parte de salário dos trabalhadores o que tem aqui é um mapa retirado dos documentos da União Europeia no sentido de que com exceção da parte de leste e este mapa é de abril toda a União Europeia entrou em várias formas de limitação de direitos seja estado de emergência ou outro tipo de formas obviamente a Alemanha e os nórdicos de uma forma mais sensível só a nota de rodapé o Tribunal Constitucional alemão chegou a dar acórdãos de que era inconstitucional o confinamento para além de determinados limites colocados por movimentos políticos que se queriam pronunciar e por isso eu diria obviamente que tentei ir fazer alguma investigação empírica no sentido de qual o impacto da pandemia nos direitos humanos nos direitos fundamentais e para meu espanto apesar de confinado em casa hoje há já milhares de relatórios e de estudos podia dizer o relatório do impacto nos direitos humanos da Universidade de Birbeck o da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia escolhi este por ser um relatório de uma instituição oficial e por isso por nos servir de um indicador de um levantamento feito nos 27 estados da União Europeia e por isso este relatório diz-nos há estados em que se está a violar os direitos humanos porque a assistência preventiva não médica não estão disponíveis para todos estamos a excluir os mais velhos estamos a não tomar as medidas preventivas e as infelicidades de idosos e outras instituições ou de onde estão mais vulneráveis as medidas de distanciamento físico não há dúvida que violam o direito à liberdade e à segurança que violam a vida privada a liberdade de pensamento de consciência e religião a liberdade de expressão e de informação a liberdade de reunião eu estou a falar de um documento oficial da União Europeia não estou a falar e por isso eu estou a analisar em oito pontos um documento oficial da União Europeia e isso também para mim é muito relevante que a FIOK pode demonstrar a qualidade da governação com que vivemos na União Europeia porque apesar de tudo até internamente há algum sentido crítico as escolas foram em grande parte fechadas o que viola o direito à educação e nem todas as crianças têm acesso aos computadores o bloqueio da economia e do trabalho que impacta em todos os direitos do trabalho há todos os artigos que estão citados neste powerpoint se alguém o vier a usar são artigos da Carta Social Europeia que obviamente para ser comum a todos os países claro que houve países que deram salários aos trabalhadores por isso o Estado pagou parte dos salários dos trabalhadores como Portugal houve países em que foi proibido os despejos não acontece a situação com o Alex Magalhães onde estava a relatar como é o caso de Portugal em que o pagamento das rendas para quem não possa pagar estão suspensas ou o pagamento das hipotecas aos bancos estão suspensas claro que diria em Portugal tivemos uma grande discussão entre cientistas sociais e políticas se os trabalhadores autónomos e os trabalhadores precários também tinham direito à proteção do Estado acabando por ter os Estados-membros obviamente fecharam as fronteiras cancelaram os boas internacionais violando direitos humanos há aumento de violência do género é um relatório oficial que no toda a sua análise de dados nos diz que aumento de violência do género há discriminações e incidentes racistas e xenófobos e curiosamente a pandemia vira a xenofobia contra os chineses na vez de ser como os magravinos ou os africanos digamos da análise da média que é feita da mídia que é feita neste relatório é contra os chineses e há claramente problemas de desinformação muitas notícias falsas violando os direitos os direitos fundamentais e criando um problema de ilusão na democracia e obviamente as questões da proteção de dados agora que entrei na faculdade há pouco diria o computador da universidade recolheu os meus dados de forma que me parece sensata mas para entrar na universidade foram recolhidos os meus dados neste caso relativamente à declaração e aqui numa forma que me parece conforme as leis ora bem para colegas vi que estão vários colegas digamos do Brasil a assistir eu gostaria de vos dizer que a comissão por isso a comissão internacional dos direitos humanos também aprovou uma resolução tem 85 recomendações e esta resolução pode fazer um trabalho seja institucional seja académico de verificar em cada país se os direitos humanos estão a ser respeitados na governação da pandemia ora bem diria será eu quero que se tenha atenção que esta declaração esta citação que eu vou fazer do Angamban é de 26 de fevereiro ainda não tinha sido declarada a pandemia pela OMS mas o Angamban às primeiras medidas em Itália onde vive a nossa amiga Patrícia e por isso com um especial conhecimento de causa para nos poder comentar escreveu logo a 26 de fevereiro parece que uma vez esgotado o terrorismo como causa de medidas excepcionais a invenção de epidemia poderia oferecer o pretexto ideal para estendê-los além de todos os limites o outro fator a tradução do italiano é minha não livre é livre que não sei italiano por isso diria peço perdão para alguma incorreção o outro fator não menos perturbador é o estado de medo que nos últimos anos se espalhou claramente na consciência dos indivíduos e que se traduz em uma necessidade real de estados de pânico coletivo aos quais a epidemia ainda oferece e transforma o pretexto ideal assim em um círculo perverso e vicioso a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita em nome de um desejo de segurança que foi solicitado pelos próprios governos que agora não estão intervindo para satisfazê-lo e por isso o Angammer vem-nos obviamente coerente com as suas teorias do estado de exceção dizer que isto é a exacerbação do estado de exceção não vou diria ao Zizek quando ele nos vem dizer que estamos a entrar em estados completamente totalitários será assim? agora bem eu sempre cinco minutos eu sempre pensei já pensava no trabalho que venho fazendo como acho que se aplica à pandemia que nós vivemos numa tensão nas sociedades democráticas por causa das desordens que eu identifiquei nós vivemos numa tensão em que o direito é central como campo disputa para o exercício do poder e para o fruto profundamente do estado de direito democrático na luta entre os diversos coletivos individuais por isso ação pública sejam coletivos individuais estado ou da sociedade numa coprodução de direito e permanentemente nós temos configurações de direito democrático em que se aprofunda a participação se aprofundam os direitos fundamentais a igualdade na diferença e temos configurações tecnocráticas gestionárias em que se gera para manter para utilizar um conceito muito forte do professor Boventura que ele usou num texto recente um gato-pardismo por isso a gerir para manter a situação ou numa configuração não democrática de desordem e de exceção em que a acumulação está a tornar irrelevante o direito a diminuir as garantias e devidas situais e por isso isto que já nos servia para analisar antes da pandemia parece-nos que continua nós temos normas produzidas durante a pandemia do direito não democráticas outras gestionárias e outras democráticas e por isso eu venho defendendo que é legítimo um Estado de exceção constitucional que é desde que o Estado de exceção seja dentro dos instrumentos internacionais de direitos humanos e esteja sujeito à fiscalização política no caso português da Assembleia da República e ao controle judicial e sujeito ao controle judicial dos tribunais esse Estado de direito os direitos fundamentais podem ser limitados só se os tribunais os puderem apreciar curiosamente em Portugal essa aprecição foi residual mas também já aconteceu eu gostaria ainda de deixar esta norma que é esta questão aquilo há pouco falei da pandemia de legislação ora bem vejam entre janeiro e maio de 2020 num país que eu pensei que não tinha tido regulação da pandemia como o Brasil os nossos colegas da Universidade de São Paulo dizem-nos que neste pequeno período foram só a nível da União por isso federal foram publicadas 1236 normas jurídicas relacionadas com o Covid agora gostaria de saber e estudar o quê porquê e para quem e quem ganha e quem perde mas é muito importante numa lógica de ciologia de direito percebermos isso agora vejam este guia de questões jurídicas relativas à crise sanitária do Covid este é de uma sociedade de advogados global que tem 205 páginas para explicar aos seus clientes todo o impacto e toda a alteração de legislação que houve essencialmente na regulação da economia sabendo nós também toda a mudança e a importantíssima mudança que houve na área da proteção social indo agora aos tribunais o retrato que eu e outros colegas do SES vimos fazendo relativamente ao desempenho dos tribunais antes da pandemia é que há uma desordem na justiça dramática na rotina há uma ineficiência há uma inacessibilidade há lentidão de justiça na desordem dos tempos sociais relevantes decorrente da tensão entre o tempo justo e da de cidadania entre esse público e o tempo biográfico das partes entre esse privado há uma tensão destes tempos com o tempo mediático ora bem o que é que nos diz a União Europeia sobre o judiciário é um organismo da União Europeia que nos diz limitação do acesso ao direito e à justiça as audiências são adiadas enquanto outras são realizadas via vídeo o público excluído surgem questões da participação efetiva dos envolvidos surgem limitações na capacidade do sistema judiciário o uso da tecnologia de vídeo tem virtualidades mas tem perversalidades para além disso essa tecnologia de vídeo não assegura direitos que estão previstos neste momento de presencialidade nos direitos fundamentais da Carta Social Europeia daí eu escrevi um texto que agora não vou desenvolver de idotempo que está se forem ao site da Faculdade de Economia se chama Pandemia e Tribunais Neutralização Ausência Metáfora Digital em que eu para os tribunais portugueses e para os tribunais em sentido mundo numa perspectiva da União Europeia digo que para já há três grandes efeitos o primeiro grande efeito há estados designadamente a Polónia e a Hungria em que o poder executivo tenta neutralizar o poder judicial tenta que o poder judicial não tenha poder de controlar as decisões do poder executivo tenta que o poder judicial não seja independente face ao poder executivo diria com contestação generalizada nos países democráticos da União Europeia a própria União Europeia que por vezes é parca em se pronunciar se pronunciou basta ver o relatório recente da União Europeia sobre o Estado de Irã por outro lado devido a toda também um trabalho empírico que fiz que não vou partilhar agora convosco diria as medidas tomadas levaram que entre março e setembro e mesmo ainda em reflexão os tribunais fecharam como qualquer fecharam como um serviço público asseguraram atos urgentes que têm a ver designadamente com a validação de prisões mas por exemplo numa área que muitos de nós trabalhamos por exemplo eu e a Patrícia aqui presentes que é a área dos direitos da criança os tribunais em regra não fizeram a maioria das diligências que deviam fazer apesar de também serem atos urgentes por isso os tribunais estiveram em modo de serviços mínimos estiveram ausentes no seu desempenho cotidiano de resolução de litígios mas também estiveram ausentes na sua perspectiva de acesso ao direito e à justiça e também estiveram ausentes porque diria nós temos um sistema muito limitado de acesso ao tribunal constitucional e por isso como nenhuma das entidades previstas na constituição como seja o procurador-geral da república o provedor de justiça um grupo de deputados o presidente da república por exemplo não pediu a intervenção do tribunal constitucional acontece como os cidadãos não têm acesso ao tribunal constitucional não foi possível de imediato declarar inconstitucional como veio a ser declarado mais tarde depois de uma fiscalização concreta no tribunal dos Açores medidas tomadas pelos governos regionais da Madeira e dos Açores completamente inconstitucionais e violadores de liberdade sem justificação sequer de defesa da saúde obviamente a metafose digital tem uma grande luta profissional e política entre elas dizem alguns que se fez mais no período da pandemia que durante 10 anos obviamente vai desde há cerca há neste momento em Portugal 400 salas de julgamento digitais e diria estamos a caminho sobretudo com patrocínio da União Europeia também a todo um desenvolvimento da inteligência artificial para uso ou serviço dos tribunais ficará para uma outra conversa desconfinada ou de outro contexto e por isso eu diria que no pós-pandemia no pós-pandemia o caminho é um Estado constitucional de direito democrático e social ambientalmente sustentado trata-se de um Estado de direito de um Estado constitucional de um Estado democrático de um Estado social de um Estado ambiental ou melhor de um Estado comprometido com a sustentável ambiental eu estou a usar um conceito do professor Gomes Canutilho e que obviamente dentro deste conceito que enferma de uma digamos de uma formulação jurídica claro que isso implica promover a igualdade da diversidade a participação cívica em todos os processos de representação política a diminuição das desigualdades e ter esta ideia com a qual concluo que a saúde pública os direitos humanos fundamentais e a liberdade individual têm que ser conciliados não podem ser inconciliados e por isso eu diria que no pós-pandemia ou na outra pandemia que aí vamos vamos continuar com esta tensão que nos cabe enquanto cientistas sociais estudar e enquanto cidadãos ser ativistas que é a tensão entre formas jurídicas e de ação dos tribunais não democráticas de exceção formas jurídicas e de ação dos tribunais gerenciais de manutenção e de controle da situação e formas jurídicas que são democráticas vejo quando se produziu lei em Portugal mesmo que seja um princípio a reconhecer uma prestação social aos trabalhadores autónomos aos trabalhadores intermitentes essa lei é obviamente um avanço democrático muito obrigado muito obrigada passo então a palavra à Patrícia Branco muito obrigada Tatiana obrigada pelo convite obrigada aos apresentadores ao Alex Magalhães e ao João Pedro pelas pelas apresentações densas cheias de muita coisa que é impossível a referir em cinco minutos sete que seja de toda a maneira eu gostava de começar por dizer uma coisa eu não sei se tiveram a oportunidade de ler uma das crónicas que a Rebeca Solme escreveu no The Guardian mas a Rebeca Solme tem escrito coisas muito interessantes a propósito da pandemia e de como estes momentos que vivemos ela analisou outros desastres e catástrofes e agora tem estado muito atenta à questão da Covid sobretudo a partir de um contexto dos Estados Unidos lá está voltamos sempre ao lugar de fala não é mas tentando olhar fazer um tentando ter uma visão panorâmica das coisas a Rebeca Solme diz que nestes momentos nós conseguimos ver com mais clareza os vários sistemas em que nos inserimos e isso permite-nos perceber ao examinar os pontos fortes os pontos fracos as eventuais corrupções do sistema aquilo que interessa e aquilo que não interessa é uma espécie de análise SWOT já estamos habituados às análises SWOT quando temos que fazer projetos quando temos que submeter candidaturas e aqui também a estes momentos que permitem-nos fazer essa análise eu diria que das apresentações nós ficámos mais com os momentos fracos e com as corrupções do sistema e eu se calhar queria investir um bocadinho a situação ir um bocadinho mais para os momentos fortes e com aquilo que é possível tirar de positivo ainda que fazendo sempre as devidas análises daquilo que pode ser ou não positivo mas tentar ver aquilo que se pode tirar de eventuais mudanças para melhor do que trouxe a pandemia claro que a pandemia trouxe coisas horríveis que continua a trazer e não vou não quero dizer que só podemos olhar para as coisas boas mas queria olhar para as coisas que podemos pensar como positivas e aqui falou-se muito de reivindicação de direitos sobretudo a apresentação do Alex Magalhães falou-lhe muito de reivindicação de direitos e o que é que estas reivindicações nos permitem identificar como até ligando com as medidas emergenciais que muitas foram mencionadas pelo João Poderoso ao nível português como é que nós podemos ver nessas medidas emergenciais possíveis soluções a aplicar num contexto pós-pandémico claro que isto é difícil e o que é que é preciso é preciso muita vontade política para poder encontrar essas eventuais soluções essas boas práticas a partir dessas medidas emergenciais e o que é que elas nos podem dar como faróis de esperança em primeiro lugar há uma coisa que eu gostava de salientar eu se calhar estou a parecer um bocadinho all over the place mas isto quando se faz comentários assim a quente é um bocado complicado ter um discurso muito coerente eu tento fazer-me coerente só era uma coisa que não faça sentido depois falamos mas uma das coisas que me saltam muito à vista nesta pandemia é o do confinamento por oposição à rua e porquê que eu vou falar da rua porque acho que aqui podemos ver como a rua tem sido importante ao nível das reivindicações e de como é na rua que a cooperação e o espírito comunitário tem emergido tanto e isto vai tirar a questão também que o Alex falou de um dos pontos que ele considera que vai manter no pós-pandemia ou seja é a questão da resiliência à questão da cooperação entre as várias camadas e sobretudo aquelas que estão na rua sobretudo aquelas que estão na periferia porque depois o resumo do Alex se remetia muito para a questão da periferia mas depois essa questão acabou por ser um bocadinho enfim não tão tratada mas nós o que temos visto muito de facto é que há uma grande solidariedade a solidariedade foi algo que falou o Alex ao que falou o João Poderoso temos visto muita solidariedade entre as pessoas mas também alguma solidariedade ao nível institucional através de algumas das medidas emergenciais mencionadas em relação às questões do emprego em relação às questões dos despejos em relação às questões da enfim até de água e eletricidade enfim tudo isso tem a ver com questões de uma certa solidariedade ao nível institucional temos também o nível da informação e do acesso aos direitos e aqui os movimentos coletivos são extremamente importantes foram eles que possibilitaram e têm possibilitado o acesso à informação o acesso à possibilidade de continuar a concretizar os direitos e também um outro nível que nós vemos e aqui é por isso que eu estou a falar da importância da rua ao nível dos protestos e das manifestações de reivindicação dos direitos e das demandas de justiça e estes protestos saltaram do confinamento e foram para a rua e a rua não está morta ao contrário do que muitos se calhar entendem e portanto tivemos os coletivos que se uniram e que procuraram neste período de pandemia procuraram reuniram se tentaram fazer uma série de coisas ao nível até de distribuição de alimentação distribuição de dinheiro para se poder pagar algumas das rendas que estavam em falta enfim tudo isso não foi só nas favelas brasileiras nós vimos isso em Portugal nós vimos isso em Itália foram fundamentais e continuam a ser também estes movimentos porque eles conhecem os territórios e conhecem bem as necessidades e são nesse aspecto uma uma espécie de infraestrutura há um autor que fala exatamente das pessoas como infraestrutura e nós acho que podemos ver aqui estes coletivos como infraestrutura vimos também isto foi falado que ao nível institucional se houver vontade política é possível a regularização dos imigrantes a regularização dos despejos dos direitos dos trabalhadores potenciar sistemas de segurança social é possível transformar em pouco tempo o sistema judicial e prisional é preciso transformar estas medidas emergenciais e vê-las como torná-las mais fortes e mais duradouras e a rua é o lugar primordial das reivindicações dos direitos do reconhecimento recíproco da formação de novas sociabilidades é onde os indivíduos se transformam em comunidade e onde o direito emerge e se transforma como Roberto Lira Filho ou José Geraldo Sousa Júnior nos indicam através da potente fórmula do direito achado na rua e a pandemia como eu disse não matou a rua vimos essas manifestações que se sucederam nos Estados Unidos no Brasil na Europa temos visto temos acompanhado uma série delas vimos a Hong Kong vimos no Líbano vimos na Biela Rússia são reivindicações que vão para além da justiça racial e falam do combate à corrupção que falam pelo fim da violência doméstica pela justiça ambiental pela questão dos migrantes pelo acesso à escola e também não podemos deixar de referir a questão dos monumentos e das estátuas que são de facto uma forma de reivindicação de direitos ao nível do espaço público claro que aquilo que ficará no pós-pandemia ninguém tem uma bola de cristal ninguém tem um palante do senhor dos anéis para dizer o que é que é possível acontecer no pós-pandemia ficamos com esta tensão que foi enunciada pelos dois apresentadores claro que temos sempre esta tensão entre resiliência solidariedade e medidas não democráticas eu ficava por aqui desculpem a incoerência do discurso mas é difícil aqui obrigada muito obrigada Patrícia Sara palavra é tua eu queria eu queria desde já agradecer uma vez mais a quem está a organizar isto e o convite que me foi feito e foi um convite que eu aceitei com particular satisfação as duas pessoas que acabaram de intervir eu tenho tido alguma relação de trabalho com elas sendo que com o João Pedro se foi o meu orientador e alguém cujo trabalho eu vou conhecendo e vou acompanhando embora ele tenha trazido hoje uma série de coisas que são novas e que eu estou a ouvir pela primeira vez e o Alex que passou uma temporada longa aqui no SES connosco e que eu tive a sorte e o privilégio de poder acompanhar juntamente com a Tatiana Moura nós temos aqui então duas apresentações que nos trazem muitas inquietações e portanto levantam muitas reflexões eu também sinto um pouco aquilo que a Patrícia está a dizer tento estar agora em cadear um pensamento mas eu creio que isso é quem estava à espera que isto acontecesse e portanto estamos todos a tentar adaptar os nossos quadros teóricos e as nossas sensibilidades àquilo que estamos a viver eu creio que a pandemia tem vindo a se analisar as formas principais uma delas é como um um breaching experiment se quisermos e o breaching experiment eu estou aqui com a informação que a minha conexão está instável se não me estiverem a ouvir Tatiana faz-me o sinal por favor um breaching experiment é uma expressão que vem da etnometodologia do Garfinkel que é uma ruptura na sociedade que nos permite visualizar como é que a sociedade efetivamente funciona isto é é eu passar a responder quando alguém me pergunta se está tudo bem na rua eu fazer uma super dissertação acerca de como é que eu estou e portanto não seguir propriamente aquilo que são as normas regulares e ao quebrar as normas eu posso visualizar melhor aquilo que rege as sociedades e eventualmente outras normas que não sejam tão declaradas e eu penso que a primeira forma de nós olharmos para isto e o Alex se perguntava isto é um problema novo ou historicamente construído e eu creio que é as duas coisas como nós vimos aqui nós temos um conjunto de situações de desigualdades de desordens se quisermos para utilizar a expressão que usou o João Pedro e que eu não sei se eu a vou usar exatamente com o sentido que o João Pedro usa mas a minha ideia é isto é uma oportunidade de nós vermos o que é que estava a funcionar quais eram as formas de opressão que estavam a funcionar quais é que eram as desordens e quem é que é especialmente afetado portanto quais são as populações mais excluídas da sociedade onde é que são as principais zonas de exceção e nós falamos muito aqui e o João Pedro falou e eu creio que é um conceito fundamental esta ideia de exceção do Estado que tem vindo a ser muito trabalhada também no contexto europeu e não só nos contextos em ditaduras mais ou menos declaradas portanto Estados tecnocráticos que a partir de 2008 no contexto pós-crise a Europa impôs políticas de austeridade que foram criando zonas de exceção aquilo que o João Pedro aqui também falou portanto um primado dos não eleitos com decisões que são tidas como tecnocráticas como cientificamente válidas como não havendo alternativa para ela e portanto diminuem-se aquilo que são as decisões democráticas ora aquilo que a pandemia nos mostra que é aquilo que também já alguns estudos têm vindo a mostrar é que as políticas de austeridade primeiro não afetaram todos os países da mesma maneira e dentro dos países independentemente de serem países com mais ou menos rendimentos dentro de cada um dos países foram criadas mas se nós quisermos aqui usar a linguagem do professor Boaventura de Sousa Santos as linhas abissais aprofundaram-se e foram agravadas as desigualdades quer as que estão do lado de cada linha quer as que estão do lado da linha ora isto fica muito evidente na pandemia por exemplo que as periferias que as periferias são aquelas que vão vão sofrer mais os efeitos de pandemia mais as questões da precarização vão sofrer maiores violências diretas ou indiretas provocadas por esta pandemia é claro que estas zonas de exceção sempre existiram se nós pensarmos que o direito à habitação nunca foi garantido às comunidades ciganas por exemplo às comunidades Roma nunca foi garantido a grande parte das comunidades os grupos racializados ou seja apesar de nós termos a partir de 1974 em Portugal uma constituição democrática com uma série de direitos garantidos a primeira questão aqui é que esses direitos sempre tiveram zonas de exceção e essas zonas de exceção são hoje por demais evidentes com esta pandemia mas não só se agravam essas zonas de exceção como se agravam outro tipo de desigualdades e portanto as classes médias digamos assim quem está do lado de cada linha tem vindo galopantemente a aproximar-se das linhas abissais e a ver-se aproximar dos grupos excluídos o que vem a provocar aquilo que o João Pedro se fala e que eu creio que é fundamental para nós analisarmos este momento a questão do medo e um agravamento do medo isto é especialmente importante quando nós estamos hoje perante um problema gravíssimo que é o da ascensão do populismo e da extrema direita isto leva-me à outra forma como nós temos olhado para esta pandemia e como nós podemos pensar esta pandemia que é o que é que ela traz de novo que nos dá indicações para como é que vai ser o futuro não só como é que tem vindo a ser historicamente construída a sociedade que nós temos mas agora quais são os novos elementos que esta sociedade nos traz e nós temos aqui duas formas de olhar para isto com mais pessimismo e com menos pessimismo o Alex fala e aqui temos a diferença entre os países e aqui o Brasil tem uma situação particularmente grave esta ideia de não haver moratórias das populações estarem cada vez mais desprotegidas e portanto desse agravamento desse agravamento da linha abissal de uma certa naturalização da desgraça e se nós temos o outro lado da linha abissal que foi sempre um lugar da naturalização da desgraça se quisermos assim nós temos este agravamento vê-se particularmente no Brasil onde quase todas as pessoas já tiveram contacto conhecem alguém que sofreu bastante com a Covid ou alguém que morreu por efeitos da Covid coisa que nós aqui em Portugal pelo menos neste momento ainda temos a garantia ou pelo menos a esperança de que haja um sistema nacional de saúde que vá de alguma maneira que vá de alguma maneira dando-nos algumas garantias o lado otimista de nós olharmos para isto e eu vou concluir depois disto são de duas são duas formas o primeiro é aquele mais evidente porque se vai ficar claro para as pessoas ainda dentro do lado pessimista eu esqueci-me de dizer uma coisa porque o lado pessimista é que todo o medo que isto está a provocar que este agravamento dos problemas das pessoas se não havendo uma intervenção vá agravar ainda mais o medo a questão do populismo e a possibilidade das pessoas seguirem por uma por uma uma faça uma escolha pela extrema direita por outro lado fica muito claro para toda a gente para qualquer cidadão comum eu creio a importância do cuidado das nossas vidas fica importante fica evidente a importância que tem a esfera da nossa vida social que não está diretamente ligada ao trabalho uma vez que quando nós entrámos em estado de emergência as pessoas tiveram que se segurar por algum lado e com certeza foi a família foram os amigos foi quem está próximo foram as redes de solidariedade que nos serviram e nessa altura o nosso sucesso profissional ou aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós achávamos que podia ser o mais importante das nossas vidas foi de alguma maneira questionado por outro lado nós vemos por exemplo a importância do estado social que tem vindo a ser desmantelado nomeadamente na Europa e o quanto é importante que ele nos dê algumas algumas garantias nomeadamente a garantia de que nós termos um sistema nacional de saúde eu sei que provavelmente seria demasiado otimista pensarmos que vamos todos ficar iluminados a partir a partir daqui só porque houve percepção disso nós temos várias perspetivas que são diferentes eu lembro-me sempre aqui tenho-me lembrado muito do conceito da Naomi Klein do capitalismo do agora não estou recordada do conceito é o capitalismo de desgraça acho que é assim o conceito mas que é basicamente a ideia que o capitalismo neoliberal apropria-se de qualquer momento de crise para que sem os cidadãos como eles ficam desorientados e não sabem exatamente o que é que está a acontecer precisamos de soluções rápidas e essas soluções são cada vez mais soluções no sentido da neoliberalização por exemplo é preciso escolas se for necessário privatizam-se rapidamente as escolas e como as necessidades são tantas e tão imediatas há uma quebra ali nas questões da democracia no entanto e como a Patrícia falou a rua tem estado muito alerta tem sido um momento em que têm aparecido vozes no espaço público que têm estado excluídas eu creio que há aí então um outro lado da linha abissal que pretende fazer-se ouvir e é de onde vêm ideias para uma reconfiguração da sociedade as questões das estátuas não surgem por acaso é certo que o George Floyd vem trazer vem dar algum impulso a todo este movimento de protestos antirracistas mas há todo um contexto que vai além daquilo que poderia significar um único vídeo se a vida das pessoas estivesse a decorrer na sua normalidade e eu vou terminar agora com este conceito da ideia do Boaventura que nos dá alguma esperança que é o conceito da sociologia das emergências que eu creio que nos cabe agora a nós cientistas sociais também de alguma maneira não só fazermos o diagnóstico daquilo que nos trouxe até esta sociedade mas também tentarmos identificar onde é que estão esta criatividade onde é que estão os exemplos onde é que estão as práticas onde é que estão as ideias para uma transformação social progressista a que permita democratizar as sociedades e não caminhar no sentido contrário eu estou certa que elas devem existir cabe-nos a nós de forma coletiva e aqui há um apelo forte à ideia da interdisciplinaridade porque eu penso que nenhuma disciplina neste momento pode captar a complexidade de tudo o que está a acontecer mas eu creio que tem que haver muita teorização muita reflexão teórica e também muito trabalho empírico para captar o que é que está a surgir de novo ou que seja antigo mas onde é que a sociedade está a dar respostas com as quais nós podemos aprender para pensar numa outra sociedade Sara, muito obrigada e aí e aí Obrigado.